E novos estudos mostram que as vacinas são eficientes contra variações do vírus em circulação no país. O Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais um milhão e meio de doses da vacina contra a Covid-19. Uma pesquisa conduzida pelo Butantan mostrou que a Coronavac tem eficácia de até 62% contra a variante P1 encontrada em Manaus e eficácia de até 83% contra a variante P2 identificada no Rio de Janeiro. Preciso que aqueles que ainda não tomaram a segunda dose, que são muitos, que eles procurem as salas de imunização nos municípios para fazer a segunda dose. Segundo o ministro, em abril o país vai receber pelo menos 30 milhões e meio de doses das vacinas produzidas pela Fiocruz e pelo Butantan. E para enfrentar a pandemia do coronavírus, o Sistema Único de Saúde foi ampliado e fortalecido. Entre as medidas, um balanço divulgado pelo Ministério da Saúde cita o repasse de R$ 125 milhões para que os municípios mantivessem as unidades básicas de saúde com atendimento em horário ampliado. Foram investidos ainda R$ 563 milhões na contratação de médicos e R$ 385 milhões para a informatização das 15 mil equipes de saúde da atenção primária. Recentemente, o governo lançou o edital para preencher mais 2.904 vagas do Mais Médicos em todo o país. E o Brasil vai receber até junho mais de 800 mil doses da vacina da Pfizer pelo consórcio internacional Covax Facility. De acordo com o governo, essas 800 mil doses não fazem parte das 100 milhões contratadas pelo Ministério da Saúde diretamente com a farmacêutica. Até agora, por meio dessa iniciativa, o Brasil já recebeu mais de 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca Oxford.